E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Digimon Survive, continuando aqui, episódio 16, bora lá, chegamos no parque de diversão, vamos ver o que vai acontecer, altas confusões, vamos lá, não esqueça de deixar o like aí galera do YouTube, seguir a gente na Twitch e vambora. E aí, é claro, mas se você está em algum lugar, não sei se você está em algum lugar, não sei se você está em algum lugar, mas não sei se você está em algum lugar. Não, mas não é? Não é um jeito que você está em algum lugar? E aí, você está em algum lugar, vamos procurar a ajuda. Eu não sei que ele vai conseguir pegar. Então, eu também, Shuuji... Não, eu não sei o que tem mais de novo. Quando se torna a guerra, ele não vai se dividir de novo. É verdade. De qualquer forma, vamos fazer o que está acontecendo. Ele começou a melhorar um pouquinho, depois que a menina deu uma carcada nele. É necessário. Nós, todos nós, vamos voltar para o mundo antigo. É bom, né? Sim, eu entendi. E, é bom, né? Hum... Eu tenho medo, mas... Se eu não me engano, não é um problema, né? Sim... Suji, você é um professor de impressão, né? Hum, hum... Ok, então vamos lá. Olha, vocês! Hum? Olá! Uau! Uau! Tô com o nosso professor! Você não vai se torcer daqui! O que foi? Um novo bravo? E no final, não é... ...mais... ...não... 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 ...não? Pira dele? Não é! Não é... Não é de novo! Vou ou Rubi na senta... ...vindo como rosa do meu nome. Infelizmente não, Cris... Eu achei no começo Bardo, mas não. Ela é gente boa. O chato da equipe é o mileninho que rodou já e o Lupimon ali, o carinho. Calma aí. Ela é que a bisnaguinha está brava. Oxe, a gente é criança. Entre aspas, né? Galerinha do YouTube coloca a gente na Twitch, o povo está tudo na Twitch lá. Não. Não. A gente veio aqui também com a ordem de Arkenyvon Acabou o seu nome Vocês são os seus irmãos? Vamos! Não, não é isso Peraí, então a gente está no mesmo barco Vamos conversar Bracinho de alface, peraí Você não está no mesmo lugar, não é isso Não está no mesmo lugar Não está no mesmo lugar Eles são os irmãos Não está no mesmo lugar Acho que a rainha é a irmã do cara Não duvidaria Não está no mesmo lugar Eles não têm raivação Não está no mesmo lugar E não está no mesmo lugar Não é? Não é diferente do que a mulher te perguntou. O que é que é? O que é que é que você... Não tem nada, então... Vamos fazer a conversa! Não tem nada, então vamos fazer a conversa. Como que foi que começou? Não tem nada que eu não me sinto, mas... Nós também? Devemos fazer isso? Mas, por favor, eu não posso falar com você? Eu te gosto de falar com você. Você não tem nada a ver, você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver. É, 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 você não tem nada a ver. Você é de medo, você não tem nada a ver. é? É isso aí? É isso aí, você não tem nada a ver. O que é isso? Não, não é o que você está preocupado, mas não é o que você está preocupado. Como é que você não acredita que você não tem a criança? Se você acredita que você não tem a criança, você não tem a loucura. Então, você não tem a loucura? Ok. O que você acha? Vai ser... Se você não é errada... O que é isto? É que você acha que é que é o ser o maldito... É que isso... Você acha que você acha que você está a ser em um lado que o outro que está acontecendo? Vamos lá. Se você gostar, que é bem-vindo? Ela tem um companheiro em um time de emprego, até que a mulher se tornou. A mulher se tornou a ser uma mulher que se tornou. Não, a mulher tem um homem que tornou. Talvez você esteja com uma espécie de guerreiro. ...Era como um homem que se tornou a verdade de ser uma espécie de guerreiro. Não, não é! Se você se derrubar, você não sabe o que vai acontecer com vocês! Então, se eu não me derrubar, se eu não me derrubar, se eu derrubar, se eu derrubar aqui! É isso aí, certo? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não, não é? É uma boa máquina? Não, não é? Você pode fazer uma senhora que você pode fazer uma senhora? É isso aí, é isso aí! E a senhora disse que a senhora disse que o senhor é um homem de verdade. Você é um homem de grande gente. Os homens são um homem de grande gente, então eles são um homem de verdade. Vamos! É isso aí! É nova gente? Você é uma pessoa grande? Qual o que quer dizer? É isso aí... Não é um grande... ...não é uma coisa que eu sei... Não é uma coisa que eu sei. Não, eu sei. Eu não tenho coisa então. Você, eu vou falar isso de grande gente. O que você está falando? Não, eu não acho que eu não sei como um grande, mas... Não, eu não sei mais! A gente pensa de ser a irmã do menino mesmo. Não é uma coisa, eu não gosto de tudo! Ei, você está bem rápido! Eu não sei mais, eu vou passar para nós! Hum! Se você quiser passar por aqui, você pode passar por aqui! Não, se você quiser fazer isso, eu vou passar por aqui. Ah, você está com a habilidade de Kaito. Não, mas... Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, por que você vai fazer isso? Ok. Então, vamos lá. Vamos procurar a Miu. Ah, sim. Mas, como você vai procurar? Eu não sei se você está em um lugar onde está. Não sei se que você não sabe se queira. Não sei se queira a sua mão. Isso é ruim. É muito difícil de se tornar um problema. Então, como você está procurando? Então, isso é... Todos os outros... É um problema... Não, não, Shouji. Isso é muito legal. É assim. É verdade, né? A casa é grande, e a gente vai procurar dentro da casa. Xuxi, você pode procurar aqui e procurar? Mas... O que é que está aqui? Claro, mas... Mas... Eu acredito que vocês podem colaborar com os agumons, e eu acredito que vocês possam fazer o que vocês possam fazer com os agumons. Sim, eu vou guardar Taku-ma. Eu também vou guardar Aoi. Eu também. Eu não vou ligar para o que vocês possam fazer. Nós somos todos os preparados. É claro que vocês possam fazer. Eu... eu. Eu, eu. Eu. Seuji. Eu te amo! Você não tem que nos守gar mais... Seuji... Seuji, creia que um pouco, o Lopmon quer .. H... mas o Kcsu e o Míyuki, por que as duas duas? Os dois, ainda não são os problemas... Iis certo... Não... Eu... Se você estiver... Se você estiver... Se você estiver... Se você estiver bem? Sim... Eu já falei, mas... O que é isso? Eu... Entendi... Está bom... Mas... Que você pode não se perca muito longe! Agora, se você não tem medo de que se fosse se fosse危uque , não você não pode! Para você adorar isso! Sim... Por isso... Ok, tudo bem! Vou procurar um detalhe! Vamos lá. Não se preocupe. O Minouro é o menino do Falcomon. O Minouro é o menino do Falcomon. Deixem-se. Entendi. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos explorar. Vamos ver o que a gente tem. Novos locais. Caleça do parque. Batalha livre. Primeira coisa que temos na batalha livre. O Biomon e o... Eu tenho evolução já. Vai estar aqui. Vocês estão aqui. Estão aqui. Você está aqui. Beleza. O Labramon está sozinho. Ela não está com a senhora. Não estou mostrando. É. Vou dar um save. Faz um tempinho né. Vou dar um savezinho. Vou dar uma olhada na floresta. Ver se eu acho alguma coisa. O céu aqui. Estou sentindo. Posso pressentir o perigo e o caos. Tem duas coisas brilhadas. De vez de ser bicha grande. Beleza. E do outro lado. Vou olhar primeiro aqui por cima. mais uma costelinha, coxita de frango, olha o tamanho do pernil ali o meu cogumelo olha o que é aqui, aqui é bicho, quer ver? essa sombra, falei? bora lutar, vamos ver o que a gente encontra aqui, imaginei que ia ter um desses daqui vamos ver o que a gente encontra, três gasimons? tá fácil e você? não precisa não pá tá, eu vou ir cuidado a galerinha pra não dar spoiler cuidado não chega o que foi, Samir? não, tô falando do galera do YouTube ali, cuidando da spoiler não não, eu tenho não porque quando você tá evoluindo você gasta SP então você tem que me administrar, ainda por isso que a gente tem a possibilidade de evoluir e voltar é o que a gente quer e aí e aí e aí e aí talvez tem como pular animação e aí eu imaginava qualquer cachorro menos ele vai virar esse daqui velho tem nada a ver, só tem a ver que é um cachorro tem nada a ver, só tem a ver que é um cachorro E aí e infelizmente ainda não tem evolução e é porque o seu parceiro é né plantares Beleza a costinha E aí E aí E aí e só foi uma e o Vigimão não é feio ele é exótico diferente E aí e o crítico já caiu já eu vou rápido o capítulo 4 eu não sei isso E aí e chegamos no parque de diversão agora defendeu é mais ou menos isso vindo E aí e aí e aí e aí e dá para terminar com ele agora hein e a gente vai dar uma assistência ali e aí e morreu com tolete rosinha e aí 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 e aqui a gente não tem mais nada o rock E aí E aí e agora eu não cortando o parque ele tem que conversar com todo mundo por a capa e eu prefiro que seja diferente sim também o palmeiro daquela escaneada marota e não tem nada aqui eu tô fazendo sozinha aqui Quase isso depende de quando ganha de XP eu devo falar que eu estava pensando você é gentil mesmo você ama coisas fofas guarda preocupação você é gentil mesmo não gostou? não gostou? E aí E aí E aí e não tá bom se eu mandar ser catacol aqui na esquina você gosta e vai te entender né E aí E aí e o rapaz do lupi monstro meio de novo E aí eu tô se espalhando de novo e pô vim aqui na frente e aqui eu vou falar com as duas E aí 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 Eu entendi o que ela quis dizer. Deixa eu dizer para ela, o que que é saudosa? O Zoro, cara, não faz isso, não fala nada, só não dá nenhuma informação, na próxima vai ser, vai ser um, como fala, ainda bem que eu nem li até o final, não faça isso não, depois vai ser bom, sai nesse. Não sei o que é saudoso. Ixi, do nada. Ele chega perto do vídeo dela e fala, e se eu estiver? Eu imagino que saudosa seria, tipo, saudade de algo também, imagino que seja isso. Não, mas eu tirei, concordo. Talvez as duas fosse a mesma interação. Perdão. Vamos lá. Olha quem está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não fiz nada, pô. Como vamos lidar com isso? Tentar conversar eles, assustar eles, ignorar eles. Vamos lá. Mais uma vez. Será que pulou aquela interação dos meninos lá, dos irmãos lá? Tem lá pra conversar também. Esses bichinhos aqui também tá bem chatinho também, né? Não Não... Não dá o braço a torcer, né? No caso, a asa. Esse... É que nem cachorro que fica latindo, 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 abre o portão e não sabe o que faz, tá ligado? E aí Então, eu vou fazer o... Eu vou jogar mais de uma vez Cara... Para velho tá dando spoiler velho a última vez que eu aviso tem ele aqui tem é eu acabei encontrando ele sem querer vamos vir para cá eu nem consegui conversar com o cara deixa eu ver se você acha alguma coisa opa curativo Beleza Bem intrigado com esses dois Principalmente o Haru depois do que ele fez na cor Outro O bichinho teleportou O bichinho teleportou Minha irmã, nossa, é muito pra pagar essa menina Minha irmã, nossa, é muito pra pagar essa menina Minha irmã, nossa, é muito pra pagar essa menina Minha irmã, nossa, é muito pra pagar essa menina Vamos ver a dublagem Agora Tem alguém chegando Ah, se apareceu é De novo vocês Quarta vez 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 e vamos direto para o objetivo tá enrolando essa partezinha aqui hein tô sentindo hein capítulo 4 a galera que tá chegando aí sejam bem-vindos aí capítulo 4 vou dar uma checada ver se eu acho alguma coisa aprendeu ainda não a tratar bem a lupa irmão tomou um hein apareceu o aluno de água apareceram e é isso que tá com cara de enrolação essa ação viu e a parte aqui desses bichinhos a primeira segunda vez foi ter engraçadinho depois ela tá surtando já A primeira vez que eu jogar eu vou ignorar eles com força pra ver o que que acontece Tome! Quando ela fica brava, segura. Olha lá. Ela cala todo mundo Você pulou essa parte? Eu acho que eu estou falando isso E aí eu acho que eu sei como é a dia e aqui me criticando nada elogio Olha lá, era aquilo que a gente suspeitava, uma menina humana tipo a rainha, tudo isso Era a irmã do cara, mal conheço, já odeio pacas Ai que delícia Ai ai Ela já percebeu A vermelha dos carinhas A vermelha dos carinhas A vermelha dos carinhas Olhando lá no fundo Meu amigo você tem paciência Não é a primeira pessoa que fala isso Aquele baúzinho ali tem, tem Só de item Vamos passar o scanner aqui Mais um de XP Quando a gente for parar pra treinar aí Boa Mais um de XP Baúzinho aqui Só enfeite Vamos terminar mais um episódio Já deu uma hora aqui que a gente tá gravando Cara, vai ser a irmã do rapaz Mas é isso gente Galera do YouTube, não se esquece de deixar o like Obrigadão aí E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio